E aí gente, como é que cês tão? Cês tão bem? Cês tão se sentindo meio pobres hoje? Porque é bom, eu tô e eu resolvi que eu quero ficar milionário, né? Mudar de vida, sabe como é? Por isso eu trouxe um vídeo aqui que é os 5 princípios do dinheiro que farão qualquer jovem milionário. E como qualquer jovem, eu quero ser milionário, olha só que detalhe curioso. Então bora lá ver esse vídeo e ver quais são os 5 princípios que eu preciso ter pra ficar milionário. E nessa eu vou levar vocês comigo. Então você quer ter 1 milhão na conta ainda jovem? Nesse vídeo eu vou falar os 5 princípios do dinheiro que vão tornar impossível que você não enriqueça ainda jovem se você seguir eles a fundo. Esse inclusive foi os mesmos princípios que foram aplicados por mim e por outros multimilionários como o Thiago Fintch ou até mesmo o Ruita pra ficar rico. Então, se você quer bater o seu primeiro 1 milhão na conta ainda nos próximos anos, eu te recomendo que fique até o final desse vídeo, milionários. E por que eu tô dando todos esses princípios secretos ainda mais de graça pra vocês? Bom, eu sei muito bem que pilotar uma Lamborghini ou morar em uma casa gigante aos 40 anos não chega nem perto da sensação do que é ter tudo isso com 20... Uma Lamborghini eu até que não quero não, mas a casa, né? Assim, é bom, né? Lamborghini, pelo que eu ouvi falar, é um carro muito apertado. Não deve ser legal ficar dentro de um carro apertado. Seria legal uma escalete que é gigante. Nossa senhora. 20 e poucos anos ou até mesmo menos. Quando você alcança a riqueza ainda mais jovem, você desbloqueia um nível da vida que poucos conseguem. Aliás, menos de 1% da população consegue. Você não quer essa sensação também, milionários? De fazer parte dos 1%? Então, talvez seja o destino de você ter clicado nesse vídeo. Porque assim, pra você fazer parte dos 1% mais ricos do mundo, não é pra qualquer um. Você precisa de um caminho orientado pra alguém que já chegou nesses 1%. E que coincidência, milionários! Porque eu, o milionário, vou te mostrar os 5 princípios do dinheiro que farão qualquer jovem ficar milionário. E o primeiro princípio que eu quero falar pra vocês é não se desespere pra fazer dinheiro. Pô, milionário, mas como assim? Se eu quero fazer dinheiro, por que eu não posso me desesperar pra correr atrás? Milionário! Ih, comecei errado já. Aí você já tá vendo que o negócio começa errado quando ele fala pra não se desesperar. Mas eu tô vendo um vídeo justamente que eu tô desesperado. Eu quero isso aqui, ó. É, eu apontei pra lá, mas a câmera tá aqui. É, foda. E falando isso, eu tô percebendo que eu nem tô olhando pra câmera. Eu tô olhando pro... É. Agora eu fiquei perdido. Calma aí, vamos voltar pro vídeo. Tudo bem que você tá querendo pagar daqueles ricos aos 18 anos, que vai pra Dubai, Eu jamais faria isso. Não aos 18, pelo menos. Pelo amor de Deus, milionários. Essa galera que tá ficando maluca por ficar rico até os 18 anos, na minha visão, eu tenho certeza que só quer mostrar pros outros. Não queira ser essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. Vocês se baseiam numa vida que muitas das vezes na internet é mentira. Muitos desses influenciadores que vocês conhecem, vivendo uma vida perfeita, os 19, 18, 17 anos, A maioria não tem dinheiro de verdade e faz isso pra tentar ganhar dinheiro. E isso... Pô, como é que eu faço pra não ter dinheiro de verdade, então? Ficar ruim de cabeça é grande. Porque você se baseia em pessoas que às vezes vivem uma vida que... É, a cabeça não tá boa. Eu tô fazendo dinheiro de dinheiro de 17, 18 anos, 19 anos... E acha que você que tem 16, 17 anos tem que ficar rico, dono de uma empresa multimilionária até os 18 anos, Senão a sua vida acabou? Não acredite que sucesso rápido na vida é igual a realização. Muitos deles vivem uma vida que não realizaram de verdade. E eu tô falando isso por experiência. Eu conheço muita gente por trás da internet que mente o lifestyle. E eu falo até mesmo por mim, por experiência própria. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a me frustrar, Porque eu via muita gente ganhar muita grana e eu não tava ganhando tanta grana também. Inclusive, com tanta ambição que eu tinha, Usando eles como referência a esses empresários da internet, como o Flávio Augusto, Com 19 anos eu cheguei a ganhar 10 mil reais por mês, Trabalhando como diretor de fotografia pra algumas empresas até que meio grandes. Inclusive, vê se você conhece algum desses nomes. Hering, Colgate, Riachuelo... Eu já trabalhei... Ou será que tá nos requisitos pra ser milionário você ter uma juventude foda? Porque ele é o primeiro milionário que eu vejo que já tem uma juventude foda. 10 mil com 19 anos. Sendo um fotógrafo de... Não, ele não é um fotógrafo gênio. Bom, ele também fazia isso. Ah, meu Deus, agora eu me perdi. Bom, pra empresas grandes... É absurdo, sabe? Como ou não? Não é como se qualquer jovem fosse fazer isso, não. Inclusive, eu não fiz. Agora eu me arrependi. Mas o que aconteceu? Por falta de experiência na vida, De ter uma cabeça profissional, sabe? Uma cabeça adulta, Eu simplesmente não aguentava a pressão. Família, era literalmente... Tem que ter cabeça adulta. Ele esperando resultados de um moleque de 19 anos. Eu era diretor de fotografia, já tinha uma equipe... É, diretor de fotografia. Falei errado. Bom, eu já... E aquilo, cara, quando você quer chegar muito longe, muito rápido, Às vezes você não tem cabeça. E aí, quando você sobe muito alto, a descida é muito maior. Foi o que aconteceu comigo, E pode acontecer com qualquer pessoa que fica se baseando na vida falsa dessa galera da internet. E se você tá na faixa dos 14, 18 anos... Eu já passei um pouquinho daí, mas tá bom. Ó, falando nisso, a gente ainda tá no primeiro princípio, né? Esse princípio é longo. A coisa mais inteligente é se fazer agora é adquirir o máximo de habilidades possíveis. Inclusive, eu falei isso em um dos últimos vídeos que saiu aqui no canal. O nome dele é Como Eu Investiria Mil Reais Sendo Adolescente. Inclusive, bom demais. É importantíssimo que você assista esse vídeo. É só clicar aqui no card. Bom, continuando. Eu só comecei a ganhar dinheiro quando eu despreocupei de ganhar dinheiro muito cedo. E comecei a focar apenas naquilo que ia me fazer ficar rico no longo prazo. E às vezes eu fico pensando comigo mesmo, Se eu tivesse continuado como diretor de fotografia, onde eu estaria hoje? Eu acho que eu só teria acumulado estresse. E eu tenho certeza que isso me impediria de subir pro próximo nível da vida. E é isso que nos leva ao nosso segundo princípio. E é uma coisa seríssima pra você se atentar. Rapaziada, cuidado com o próximo nível. Deixa eu te explicar uma coisa. O que isso significa? Pensa que a vida é como um videogame. Eu gosto de imaginar assim. Onde tem vários níveis e fases e o dinheiro, na verdade, é seu... Eu também gosto de imaginar assim, mas geralmente nos videogames a comida é mais barata, né? ... e fases e o dinheiro, na verdade, é seu ponto. E pra passar pra um próximo nível, geralmente, num videogame, você tem que destruir um chefão maior pra você passar pra uma próxima fase. Você percebeu que na vida real é assim também? Quando você estiver tentando subir pro próximo nível na vida, ou seja, pra próxima fase, você vai sentir dificuldades pra passar pro próximo nível. E que às vezes... Nada é impossível se você acreditar... Como é que eu esqueci de uma música de super ontem? Pô, mas metade dos Reels e TikTok que eu vi é seu, cara. Não posso parar de ver. Eu tô tentando ver os seus TikToks pra ver se eu fico milionário e compro uma Lamborghini. Não, Lamborghini não. Acabei de falar que não gosto do carro. Ah, eu sou... Aí, a hipocrisia aí. O que vai acontecer nessa hora? Ao invés de você ir buscar uma solução, provavelmente você vai buscar uma desculpa. Ah, é que nessa hora eu tava saturado. Por isso que eu não consigo clientes. Ah, é mesmo? Porque você não pode estudar mais sobre vendas e entender como montar uma boa oferta, quem sabe? Se vários conseguiram, por que você não? E o chefão que você tem que enfrentar nessa fase aqui é o conhecimento. Eu perdi pra esse chefão em umas 10 vezes. Na verdade, eu ainda tô perdendo. Nós estamos numa batalha bem intensa. Mas, na verdade, você ainda é um mero gafanhoto que tá começando agora a sua jornada de aventuras. E pra te ajudar, eu vou te mostrar duas práticas pra acabar com as desculpas. E a primeira é colocar a culpa em você mesmo sobre tudo o que aconteceu na sua vida. Tá sem tempo? Culpa sua. Você atrasou pra uma reunião porque tava trânsito? Culpa sua porque não saiu mais cedo. Tá chovendo? É culpa sua. Ah, mas peraí que... Ah, milionário, mas eu não controlo a chuva. Não interessa. Inclusive, tá chovendo agora. Mas a culpa não é minha, não. Faz isso pra uns três. Acontecer é culpa sua. Pensa sempre assim. Eu duvido que você não vai tomar jeito pra endireitar as coisas e querer passar pra próxima fase. Mas o efeito bom de se culpar por tudo o que acontece é que os bons resultados também serão culpa sua. Se você estiver ganhando muito dinheiro, parabéns à culpa sua. E o segundo jeito prático pra saber lidar com as desculpas, seja honesto com você mesmo. Milionário, você precisa de ser um motivo de você não estar conseguindo os resultados, os que você realmente quer, sabe? Esses resultados bons. Se você não tá conseguindo ter foco, admite que é a droga do seu vice em Reels. Tá com dificuldade em conseguir clientes? Começa a admitir que você não sabe vender. Eu não sei vender. Isso é vendedor que vai te trazer dinheiro. Não sei vender não. Então aprende a vender, pô. Você entendeu? Aliás, falando... Falar nisso, quem compraria meu curso? Vamos ver se essa tática de venda funciona. Eu tenho curso? Não tenho curso. Mas se você falar que quer comprar, eu arranjo um curso daqui pra ali. Certo? Milionário, eu já falei aqui algumas vezes pra vocês que se você tá iniciando a sua vida, você precisa investir o seu dinheiro em conhecimento. É nisso que quem se torna milionário ainda jovem começa a investir em primeiro lugar. Dessa forma, você vai dominar várias habilidades e vai conseguir encarecer o seu preço do seu tempo pra ganhar ainda mais dinheiro. Eu não vou me estender muito nessa questão, porque literalmente eu já fiz um vídeo inteiro só falando sobre isso. É aquele vídeo que eu falei pra vocês lá no começo como eu investiria meus primeiros mil reais se eu fosse adolescente. E novamente, eu vou te indicar e assistir esse vídeo porque realmente, ele tá muito bom pra você que quer fazer grana ainda cedo. Mas beleza, você já investiu em conhecimento. Com isso, você já adquiriu habilidades que estão te fazendo ganhar uma grana um pouco melhor. O que vai acontecer agora? Chora, muito. Querendo ou não, você vai ter que deixar muita grana parada na conta, porque afinal você já começou a ganhar dinheiro. E aí que morre o problema. Não é novidade pra ninguém que a grana parada na conta, rapaziada. Gera rendimento, vocês sabem disso. Só que essa grana deveria estar trabalhando pra você de uma forma muito mais eficiente. Deixa eu te explicar uma coisa. Muita gente fala que é muito bom deixar o dinheiro render no CDI, o caramba. Rapaziada, se você não tem pelo menos 100 mil reais na conta, esquece isso daqui. Começa a investir seu dinheiro pra fazer mais grana de forma mais rápida. Mas você também não faz grana. Não, não de forma mais rápida. Deia devagar, mas faz. De verdade, você quer mesmo deixar ele parado ganhando uma migalha por meio? Não. Eu gosto de falar que é o seguinte. Primeiro, invista em conhecimento. Segundo, invista em você mesmo. Terceiro, rentabilize ao máximo o seu patrimônio. E aí sim, quarto, viva do que você guardou e gerou. E o que importa pra gente aqui é esse terceiro passo aqui. Rentabilize ao máximo o seu patrimônio se você não tem muita grana. E milionário, agora muitos gurus vão literalmente me odiar por falar isso, mas eu tenho que falar. Eu incluo bolsa de valores nessa, tá bom? Olha pra esse dado aqui, milionários. Essa daqui é a média anual do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Entre 1964 e 2021, a média de rentabilidade dele por ano foi de 20,1% na bolsa de valores. Ou seja, de 1964 até os tempos atuais, ele conseguiu render 20,1% ao ano. Pô, milionário, então não preciso ganhar muito pra tá fazendo a forma certa. Rapaziada, você não tem o patrimônio do Warren Buffett, que é literalmente bilionário. E eu acabei de dizer no vídeo, eu te digo. Aliás, 20% ao ano é muito bom pra quem tem mais de 100 mil na conta, ou tem um milhão na conta, ou tem um bilhão na conta. Pô, o cara rende aí mais de um por cento ao mês. Um por cento de um bilhão, nem sei quanto que dá, mas dá grana pra caramba. Um por cento de um bilhão, nem sei quanto que é um por cento de 10 mil reais, rapaziada. Pelo amor de Deus, isso daqui vai te deixar rico. E você acha que ainda vai fazer muito mais grana que o próprio Warren Buffett investindo na bolsa? Errado, cara. Eu sei que você ficou todo orgulhoso, mas a resposta é de 10 milhões. Pô, milionário, então qual é o lugar certo pra investir o meu dinheiro, então? Eu já vou chegar nessa parte. O Bitcoin só no último ano de 2023 valorizou mais de 50%. Acho que você tá entendendo onde eu quero chegar, não é mesmo, milionários? O Bitcoin, uma moeda virtual, rendeu mais de 50% em um ano, enquanto o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, rendeu mais de 50% em um ano. Isso aí foi, ele foi o maior, tô enralando no coitador de Warren Buffett, o cara tá... Então sim, milionários, o que eu creio é que, na minha visão, vale a pena colocar uma parte do seu dinheiro em criptomoedas, mas que você coloque de uma forma certa, no lugar certo, nas criptomoedas certas. Porque dessa forma você vai conseguir rentabilizar o seu dinheiro muito melhor do que se você colocar no banco, num CDI ou até mesmo na Bolsa de Valores. Não é à toa que eu mesmo fiquei milionário em 2021 com cripto e gosto de ensinar todo mundo a ganhar grana com criptomoedas no meu treinamento milionário com cripto. Mas eu não vou falar dele aqui não, relaxa. Eu quero só que você se atentem que eu vou te dizer agora. Nem todo milionário investiu em criptomoedas, mas todo milionário no futuro terá que investir em criptomoedas. Eu só tô te falando isso, milionário, porque eu quero que você veja o número da conta bancária subir todo ano. Ah, achei que ele ia mandar o número da conta bancária dele agora. Não fica travado em 0,68% ao mês, tá? Eu defendo criptomoedas com unhas e dentes, tanto que eu mesmo invisto muito. Inclusive, se você se interessar por esse mercado, quer começar a investir, o parceiro do canal é a Binance. Sim, a gente venceu na vida e a maior corretora de criptomoedas do mundo. Aí, como é que faz a venda que ele falou que você devia aprender a fazer a venda? Qual que é isso aí, ó? Pera aí, eu faço a venda? Eu também quero fazer a venda. Eu tô vendo o vídeo pra ficar jovem milionário. Você pode se cadastrar por lá e com esse link você vai ganhar até R$600 de desconto nas possíveis taxas de trade, que já são baratas. Então já garante as suas criptomoedas clicando aqui no link da descrição. Bora. E o quarto princípio do dinheiro que fará você ficar rico ainda jovem é quebre as algemas. Milionário, se você chegou até aqui, até essa parte do vídeo, eu tenho certeza que todas as suas mulheres já estão um passo à frente do que conseguir o sucesso. Se você tá me acompanhando, todo mundo tá algemado. Então eu faço uma pergunta sincera pra você. Por que você não tá se livrando da coisa que te impede de evoluir? Se você tá viciado em TikTok, por que você não... desinstala logo o seu aplicativo nunca mais abriu? Se você tá viciado em um jogo que te disserá de que você é League of Legends, por que você não desinstala ele ainda? Tô viciado em não fazer nada. Isso é bom pra cá. Não fica deitado assim. Ah, bom. O real é que você tá mantendo essas algemas em você. Você precisa da chave que vai te libertar. E lembra do que eu falei sobre ser sincero com você mesmo? Vocês lembram? Pois é. Eu tô te falando pra você tirar da sua vida, literalmente, tudo o que te impede de conseguir chegar Pai, no princípio eu tô... já perdi a conta, eu não... o que você precisa é literalmente passar para o próximo nível, lembra? Então eu quero que você prometa que vai deixar pra trás... Isso aí, tamo junto. Eu não faço promessa, mas eu vou fazer isso aí se eu dou pra palavra. Chegamos ao quinto e último princípio. Prometa que você será... Eu serei milionário tá gravado neste vídeo. Um dia, rapaziada. Parece meio estranho isso à primeira vista, né? Tipo, ah, eu vou prometer que eu vou ter um milhão de como assim? Ninguém fala isso pra você, mas ser milionário precisa ser um objetivo claro pra você alcançar isso daqui na sua mente. Tá tudo no mindset. Tá tudo na mentalidade. E você fará isso através de uma promessa. Prometa você mesmo que será milionário um dia, rapaziada. Por que querer ser milionário todo mundo quer? Você sabe disso. Mas são pontos... Não, não é todo mundo não. Eu conheço uma galera que não quer. Apesar que eu também conheço essa mesma galera que não recusava e eu ia um milhão se alguém oferecesse. Então eu não sei se eles querem ou não. Eu vou deixar lá que a vida aconteça. Não, não tem que ser assim. Não encare dessa forma. Você precisa fazer com que isso seja muito mais uma meta do que um sonho. Então prometa pra você mesmo e por todos que você será milionário. Você tem que imaginar que eu já tinha dinheiro no terceiro princípio e aprendi a render esse dinheiro. No quarto princípio eu já não sou milionário. Eu mentalizava de uma forma que eu enxergava com toda a perfeição Então não tem uma vijama no quarto princípio. Ele falou pra remover as vijamas. Então é. Eu fui e fiz acontecer. E após essa promessa você fará com que todas as suas ações diárias te levem ao primeiro milhão ainda jovem. Calma, mas ainda tem uma última promessa que você tem que fazer se você quer ser milionário. Você tem que me prometer que vai deixar um like e se inscrever aqui no canal. Isso aí, gente. Deixa um like lá no vídeo dele. E também deixa um like aqui e se inscreva aqui pra mim de ser milionário e eu fazer esse vídeo pra vocês. E depois me deu um fazer uma propaganda grátis. Ih, acabou o vídeo assim?